É isso mesmo, desde o início dessa semana o Rio Doce voltou a subir e na manhã desta sexta-feira chegou a marca de 3,90. Por isso nós vamos atualizar como é que está a situação por aqui com o coordenador da Defesa Civil de Linhares. Toninho, muito bom dia para você. Como é que está a situação do Rio hoje? Bom dia. Na verdade, a partir do momento que ele ultrapassa a cota de inundação, que é 3,45, já começa a nos preocupar. E nós temos um agravante ainda mais, que já choveu muito aqui no município e o solo já está todo saturado, já tem bastante água. Quer dizer, quando essa água chegar junto com essas outras, a gente fica apreensivo por não saber o que pode acontecer. Mas a gente está monitorando, estamos orientando as famílias ribeirinhas e estão aguardando os pedidos por ventura e vier de retirada de algumas famílias. Exatamente isso. Como é que está a situação do pessoal do Olaria? Pois é. O Olaria estive lá ontem, estive hoje de manhã. A Secretaria de Ação Social mandou o pessoal para lá hoje. Ainda não estão querendo sair. Eles esperam o último momento, quando começam as águas adentrar nas residências, para poder sair. Então, ainda, na realidade, não tem água lá dentro ainda. A gente sempre enfrenta isso, né? Nas cheias dos rios, a preocupação é aquele bairro Olaria e os moradores sempre têm essa mesma reação, né? Isso, de certa forma, como é que vocês estão se preparando para isso, caso, por ventura, o rio volte a subir ainda mais como foi no início do ano, por exemplo? Quais ações vocês terão com essas famílias? Olha, a gente até entende, né? As famílias deixarem as suas casas, por melhor que seja o local que elas irão, a gente sabe que é desconfortável, né? Não tem o conforto que tem na residência da gente. Mas só que há um momento, é necessário, quer dizer, a gente está preservando a vida deles e das famílias deles. E dos pertences também, na realidade. Então, nós estamos montando, nós montamos a equipe e estamos aguardando. A qualquer momento que eles ligarem, a gente está pronto para poder retirá-los. A gente só pede que seja durante o dia, porque a noite fica mais difícil, né? Ainda o final de semana, mas se não houver a possibilidade de tirar cedo, a gente vai tirar a hora que for necessário. Mas a orientação é que saiam durante o dia. Sabemos que vai ter água, que todo ano vai. Então, já é um fato que a gente sabe que vai acontecer. Então, nós queremos antecipar. E a previsão? É que continue subindo? Como é que é? Pois é. Nós tínhamos uma previsão que ontem, às 22 horas, o Rio já estaria na cota de R$ 3,90. Nós temos agora, tivemos mais três previsões. Uma que às 3 da manhã estaria com 4 metros, depois passou para as 10, agora passou para as 18 horas. Então, a previsão é que às 18 horas ele esteja com 4 metros. Mas a gente observa que ele está subindo bem lentamente. Então, a única coisa que nos preocupa é a vazão, que está muito alta, está com quase 4 metros. Então, a gente observa que ele está subindo.